De bola, vem chegando a equipe do Mogi com o Lessa Tentando o passo ali por cima E agora a bola volta aqui do lado esquerdo Vem com um tiro de 3, mais 3 pontos pra equipe do Mogi O Douglas Santos vai pro tiro de 2 Ela bate no ar o rebote aqui do Gruber Brigou pela bola ali embaixo Sobra do Miller, passa errado aí Foi de presente pro Cassiano colocar lá dentro Mais 2 pontos pro Mogi Também aqui a Luana ligada aqui na gente Siga participando aqui na hashtag NBB na TV Cultura O Fernando Pinheiro também em Guarulhos E o Gilberto Almeida também aqui Elogiando a nossa transmissão Assim como o Harry Freitas também Passa aqui do Cassiano Wesley girou pra cima ali do Miller E conseguiu ali ó O Lucas Cauê tentou dar o toco Mas acabou cometendo a falta Os times jogando nos seus respectivos ginásios O jogo já tá parado ali A jogada do Fabrício E ele vibra demais Porque a gente vê mais imagens aí dessa primeira etapa Agora há pouco nós tivemos aí Como a gente comentou No início o Corinthians abriu uma boa vantagem E depois o Mogi com as mudanças Melhorou principalmente a parte defensiva E aí por isso encostou É, melhorou a defesa com certeza Subiu, tirou o Corinthians da sua zona de conforto Que tava tendo no começo do jogo Na média de rebotes Nas assistências também ele aparece aqui Um bom tempo Tá aí mais uma bola de três Da equipe do Mogi Com ele, Dona Santos Chegou ali no Fabrício O anterior tinha sido o Wesley O Fuller tem que sair no chute aqui de cima E o jogador de embaixo No caso era o Lucas Rebote do Mogi mais uma vez Com o Lessa Indo pra cima da marcação do GG Como não deu aro Tá estourando É, ó o tempo Já acabou, hein Gruber Coloca lá dentro E o Mogi encosta um pouco mais Agora uma bola do curso Usando bem O marcador fica mais distante dele Mas eu acho que ele ainda pode chegar Um pouco mais perto da sexta E vem o Mogi das cruzes No contra-ataque do Lessa Aí na bandeja Mais dois pontos pro Mogi O homens média de novo O Fabrício contra o GG Dentro da sexta Bola aqui com o Wesley Da cabeça do Garrafão Virou lá no Lessa Vem tiro de três Lessa Shazam Tá aí o Mogi na frente do placar Do Cassiano aqui Depois erro do Corinthians lá Eu falava que não tava tendo violações Mas de repente duas seguidas Olha o Gruber aí Colocando lá Diferença em cinco A favor do Corinthians Tenta chegar o Mogi pro ataque Mais uma vez Olha a jogadaça Do Douglas Santos Espera a movimentação ali Do Curtis Olha o Douglas Santos Olha o Curtis Pediu Bola pra ele por cima Ali Colocando lá Mais dois pontos Pro Mogi Empatar o jogo Bastante equilibrado O Curtis aproveitando O espaço aí dentro Da sexta Em várias jogadas Ele jogou Nessa última que ele fez Não essa que apareceu Mas pra encerrar o quarto Os times que vinham de fora Nordeste Centro-Oeste Jogaram no Maracanãzinho Porque tinham que viajar de avião Então em vez de vir pra São Paulo